Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí com mais uma receitinha espetacular. Olha só o que nós preparamos para vocês. Um limpa-piso alcalino, isto mesmo, fluo de limpeza pesada, feito aí com óleo de fritura, muito fácil de fazer. E limpa profundamente o banheiro, a cerâmica e tudo que você imaginar de limpeza pesada. Vai limpar tudo com muita facilidade. Isto aí é uma receita bem econômica, o qual nós precisamos usar máscara, luva e tudo mais para proteger nossas mãos. Precisamos de 500 ml de óleo de fritura, 200 ml de água sanitária, 200 ml de soda cáustica líquida 50%, que dá 300 gramas, se for soda em escama é 150 gramas, diluída em 200 ml de água. Precisamos também aí de 250 ml de álcool 70 ou álcool etanol. Butilglicol é indispensável porque este é um solvente maravilhoso que vai remover toda a sujeira. Butilglicol 500 ml nós iremos precisar. Vamos colocar aí em uma vasilha os 500 ml de óleo de fritura, pode ser óleo novo também, sem gordura animal neste óleo pessoal. A gente coloca aí um baldinho. Vamos adicionar aí os 250 ml de álcool etanol que nós estamos utilizando. Vamos mexer, mexer muito, muito bem. Isto aí do jeito que você está acompanhando aí. Você vai ver que maravilha pessoal. Vamos colocar agora os 200 ml de soda cáustica 50%, soda líquida se for em escama, soda 99. 150 gramas diluído em 200 ml de água. Vamos mexer, mexer, mexer aí até ele saponificar e virar uma pasta. E rapidamente ele vai virar esta pasta pessoal. Bem rápido já virou a pasta. E nós precisamos diluir esta pasta agora com 1 litro de água fervendo. Fica esta pasta bem cremosa. É assim mesmo. E nós já temos ali no fogo 1 litro de água. E vamos colocar aí o litro de água bem fervendo. E vamos mexer, mexer até diluir completamente esta mistura pessoal. É muito, muito prático e fácil para fazer. É econômico e vai limpar muito bem. Depois que você fizer este produto, você não vai querer fazer outro produto. Porque este é o mais em conta. Vamos colocar agora 1 litro de água fria. E já vamos enchendo o balde lá com mais 7 litros de água fria da torneira. Ele está cor de caramelo. Mas não se preocupe, a gente vai agora clarear esta mistura pessoal. Vamos colocar aí 200 ml de água sanitária. Vamos mexer, mexer muito bem. E olha só, vai clareando com precisão. Fica lindo e maravilhoso. Muitas pessoas podem perguntar, mas eu posso fazer sem o buticlicol? Pessoal, é indispensável. Assim como é indispensável a soda, é indispensável. E também o buticlicol. Buticlicol. Colocamos aí um balde com 7 litros de água na nossa mistura. E vamos mexer, mexer muito bem. E já vamos agora acrescentar 500 ml do buticlicol. Eu compro pela internet pessoal. Você pesquisa, tem no site aí, no Shopee, encontrei o melhor preço. É isso aí. Colocamos e vamos misturar, misturar tudo, tudo muito bem. E olha só que maravilha. Esse produto não fica viscoso pessoal. Ele fica um produto mais fino mesmo. Mas a sua precisão de limpeza é indispensável. Vou colocar na garrafa. Não coloque em garrafa PET, mas desse plástico aí. Plástico PVC. Tá pessoal? Porque senão ele é muito forte. Ele trinca a garrafa, o fundo da garrafa PET. Olha só como ficou bem cristalindo. E maravilhoso. Ele tem um cheiro característico aí do buticlicol. Que é um cheiro mesmo de limpeza. Vamos agora testar o nosso produto aí. Nesse piso. Esse cantinho aí tá bem sujinho. Onde ficou restos aí de rejunte. Sujeira que ficou acumulada. Gorduras na nossa área de serviço. Eu coloquei. Vou passar essa esponjazinha. E olha só. Está clareando, clareando tudo, tudo muito bem. Veja só esse cantinho agora que nós vamos limpar neste momento. Olha só ali como está sujo. Até restos de rejunte, cimento que está ali. Olha a sujeira saindo. Vai colocando, vai amolecendo tudo. E fica tudo, tudo super limpo. Pessoal, já espero o seu gostei. Inscreva em nosso canal. E compartilhe a nossa receita aí com seus amigos e amigas. Você pode fazer e vender, fazer e limpar a sua casa. Tenho certeza que todos vão amar. É um produto forte. É preciso usar com luva. Tá bom, pessoal? Olha só. Passei o pano. Olha como ficou clarinho o local que estava difícil para limpar. É esta receita nossa do dia. Compartilhe o nosso vídeo. E um abraço a todos. E um abraço a todos.